Sra. Kerrigan. Luiz? Talvez não seja uma boa hora, eu volto depois. Não, não é pior nem melhor do que qualquer outra hora. Não, não, para de entrar, Luiz. Me desculpe. Foi uma manhã difícil. Oh, a última notícia que tive foi que você estava nas grandes cruzadas da América do Sul, treinando as nossas leais tropas indígenas a lutar contra os cartéis malignos. Eu passei quatro anos lutando contra muita burocracia, foi isso que eu fiz. E agora voltei e... estou tentando me adaptar ao local de novo. Você acha que talvez eu seja capaz de ajudar? Garota, você está muito encrencado. Vem cá. Vamos olhar as pastagens. Escuta, por que essas grades, hein? Instalaram alguns anos atrás, muitos garotos saíam voando pensando que era um super-homem. Ou era isso, ou simplesmente se jogavam no terceiro andar. Os faxineiros se cansaram de ficar tirando-os do chão. Eu vim aqui para ser professor e não zelador de zoológico. Estou cansado de levar os cavalos para beber água. Quando eu e todo mundo sabemos que eles não vão beber nada. Sr. Carrigan, pessoas como o senhor não desistem tão facilmente. Costumam ficar para impedir que pessoas como eu desistam. Houve uma época, meu jovem Sr. Stevens, quando havia alguns alunos como você que valia a pena salvar. Mas isso é passado. Dê uma olhada à sua volta. Veja o nosso lindo corpo de sangue. 75% deles eram armados, 45% se drogam, e 81% moram só com o pai ou só com a mãe. Será que há algum mistério em que apenas 12% dos alunos que vêm para Lincoln High School consiga chegar à formatura? Mas e quanto a esses 12%? E quanto aos camponeses? Aqueles que queriam plantar batata doce e não folhas de coca. Não vejo você fazendo isso pelos próximos quatro anos. Eu acho que não. Desculpe. Desculpe por eu ter vindo aqui. Se não vender os produtos, vai se arrepender. Agora, cata isso. A gente está tendo um probleminha familiar aqui, professor. Meu irmãozinho se esqueceu de terminar o dever de casa ontem à noite. Por que não solta o garoto? Eu já te disse. Isso é assunto de família. Não é da sua conta. Quem é ele? Em primeiro lugar, não sou professor. Segundo, estou num péssimo mau humor. E terceiro, ninguém disse que não pode ser da minha conta. Então trata de soltar o garoto. Está legal, meu filho. Agora passou a ser mesmo da sua conta. Pegue ele. Para trás, pessoal. Para trás. Para trás. Para trás. Para trás. Não. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.